Vou lá no novo cenário, me diz como é que eu faço Desmontando e montando, eu tô tipo mercenário Não sabia de nada, do nada, sobretudo Com roupa de marca, gastando meu look Que eu achava que era isso que eu precisava Ainda não mora muito pouco pra alimentar o meu carro, rola elegante Na cidade, finalidade grande, humildade, responsa pesada, tô no rank Olha meu novo, continua sendo o mesmo meu Eu fui persistir na casa de outro terreno, olha o que cê fez eu começar Tô gastando meu recurso, meu nome, que banca Não seguem mais meus passos, ainda bem no bolso tem o Paco Veja bem, hoje em dia eu vivo, trap faz Tô com diamantes no barco, já tô estralando a janela do vizinho Logo, logo vem reclamar comigo Sem ressentimento, mas meu sentimento por ti acabou Mas acredito é mais caro que a gozada postou Que muito tempo eu esperei, só fazer o dia que passa eu sei Virei, hoje não se gravei, então gravei Se na terceira classe, não vai dizer que eu não avisei Quero tudo que esse mundo vem oferecer Nessa big ass, hoje eu vou me perder Sem sentimento, só por prazer Fuck se depois de eu foi me arrepender Trancado no quarto, bolado, chapado Pensando se essa track não vira, eu tô ferrado Nego sem dinheiro, vira o bicho Nego com dinheiro, vira míssio Tive que matar, mas certeza pra não morrer No estúdio, querendo o nigga me ver nascer Visionário tipo Marcus Garvey, é Mais valioso do que McLaren, é Essa beat já virou meu vício, sua dança é fetiço Mas falou pro King que veio pelo sorriso, é Gosto de me enlodir com isso, é Ela pergunta o que eu tô fazendo Quero viver no naipe do Escobar Mexendo até com seu silêncio Sprite no copo, notas pra contar Tipo, pode chorar que eu não vou ligar Tô mais ligado no novo cenário Mudando, mas eu juro que não vou mudar Vivendo sempre sem adversários Onde é caro, taça pro alto Tomamos de assalto Rajada que trinca o asfalto Empilhar grana é o esporte dos nossos Sempre potência cientista da quebra Querendo tudo além do que a vista espera Atrasado não prospera Visão de gangue da meu copo que já era Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal